Muito bem, agora vamos até Campo Grande, né, nos estúdios da CBN com Gerson Vassoff. Gerson, que situação aí alarmante, meu amigo, um caso de meningite, é isso mesmo? Bom dia. Pois é, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagos. Nós temos aí não só um caso de meningite, mas um caso suspeito de morte por meningite aqui em Campo Grande, tá? E esse seria o primeiro aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa é a informação de hoje, um caso suspeito de morte por meningite está em investigação, tá? O caso ocorreu essa semana aqui em Campo Grande e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a SES, ainda não há informações sobre em quanto tempo será possível confirmar ou descartar se a morte ocorreu em decorrência da doença, tá? Então, a Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que, entre os meses de janeiro a setembro deste ano, Mato Grosso do Sul registrou 88 casos confirmados de meningite. Então, nós temos 88 casos da doença em todo o estado e, dessa vez, a investigação por morte de um caso, tá? A Secretaria também reforça que a vacinação é uma forma de prevenção contra as meningites e o Programa Nacional de Imunizações, o PINE, disponibiliza aos usuários os seguintes imunizantes aqui em Mato Grosso do Sul. Tem a vacina BCG, que essa é ao nascer. Tem a vacina pentavalente de crianças de 2, 4 e 6 meses. Tem também a Pneumo 10, que é para crianças de 2, 4 e 12 meses. Tem também a Meningo C, que é crianças de 3, 5 e 12 meses de idade. E também a Meningo ACWI, que é para adolescentes de 11 a 14 anos. Essas são as vacinas contra a meningite que nós temos disponibilizadas aqui em Mato Grosso do Sul. E a Secretaria Estadual de Saúde, então, continua na investigação desse caso para confirmar se essa morte foi mesmo em decorrência da doença. Lembrando, então, 88 casos de meningite em Mato Grosso do Sul e um caso de morte por meningite ainda em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde, Isael. Que coisa, hein, Gerson? Eu, hein? Nossa, que perigo. Gerson, conta pra gente aí o tempo aí na capital, meu amigo. Já tem mudanças por aí ou não? Olha, nada da chegada da frente fria ainda, mas comparado à segunda e terça-feira, a temperatura caiu pelo menos um pouco mais aqui em Campo Grande. Nós vínhamos aí de máximas de 38, 39 graus nos últimos dias. Hoje a máxima para Campo Grande é de 36, a mínima de 22. Então uma amplitude térmica grande aqui para a capital. Mas os alertas do IMET continuam aqui para Campo Grande. Alerta de baixa umidade do ar e alerta também de altas temperaturas. A gente fica então na expectativa de chuva aqui para a capital e também dessa virada de tempo, a chegada de uma frente fria a partir dessa quinta-feira. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo os destaques de Campo Grande.